Olá, que bom, tudo bem com vocês? A atividade de hoje será no nosso guia de orientações de estudo, tá? Então, nós vamos para a página 11 do guia, que é a família de Marcelo, certo? Então, vamos ler o texto. A família de Marcelo. A minha família é assim, tem meu pai, que se chama João, tem minha mãe, que se chama Laura, e tem minha irmã pequena, que se chama Ninha. Eu ainda tenho um avô, que é pai do meu pai, e um avô, que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avô, que é mãe da minha mãe, e uma avó, que é mãe do meu pai. Cada família é de um jeito. Às vezes, o avô ou a avó moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm três filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem dois. Olha só, o Catapimba tem dois irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são três irmãos. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. A Terezinha tem dois irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos, vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos. E a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. Então, essa história é a família de Marcelo, de Ruth Rocha, tá? Então, essa semana, nós vamos fazer atividade sobre a família, tá? Semana da família. Então, aqui, responda em seu caderno. Qual é o título da história? Qual que é o título da história? A família de Marcelo. Então, vamos escrever. A família... ...de Marcelo. O que Marcelo quis dizer com a frase? Cada família é de um jeito. E a gente faz maior farra. Então, veja. Cada família é de um jeito. O que ele quis dizer isso? Que cada um é diferente do outro, né? Cada família é diferente da outra. Veja, cada um tem vários irmãos, outros tem menos, outros tem mais, né? E aqui, ó. A gente faz a maior farra. Ou seja, a gente faz a maior bagunça. Que a casa, né? A família é muito divertida. Certo? Então, aqui, olha. A gente faz a maior farra. Seria que ele quis dizer que eles fazem a maior bagunça. Que a família é divertida. E cada família é de um jeito. Porque cada família é diferente, né? Um do outro. No trecho, a família de Terezinha tem a mãe e o marido dela. A palavra dela se refere a quem? Então, está se referindo ao marido dela. Se refere a quem? A mãe da Terezinha. Então, veja aqui em cima, ó. A família de Terezinha tem a mãe, que é a mãe da Terezinha. E o marido dela. Marido de quem? Da mãe. Que se chama Dorivan. A Terezinha, ela tem dois irmãos, que é o Beto e o Armandinho. Certo? Então, quem que se refere ao marido dela? Se refere... A mãe de Terezinha. Certo? Comparando as famílias de Catapimba e Marcelo, qual das crianças tem mais irmãos? Então, vamos lá, ó. A família de Catapimba. Vamos procurar o Catapimba aqui, ó. Tem gente que tem um filho só. Tem gente que tem muitos filhos, ó. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. O Catapimba tem dois irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são três irmãos. Então, Catapimba... Vamos ver. Ele tá querendo saber qual das crianças tem mais irmãos. Então, Catapimba são em três irmãos. É o Catapimba. É o Catapimba. Mais dois, tá? E o Marcelo? Vamos ver. Aqui é a família de Terezinha. Meus primos... A gente faz a maior... Todo mundo em casa. A gente toma café. Ó. Minha família é assim. Tem meu pai e minha mãe. Tem minha mãe, que se chama Laura. E tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Então, a família de Marcelo... São em dois irmãos. É o Marcelo mais a irmãzinha, que se chama Aninha, tá? Comparando as... Qual das crianças tem mais irmãos? Então, qual das crianças tem mais irmãos? A família de Catapimba. Certo? Agora, vamos para a outra folha. Marque com um X o assunto principal da história que você leu. Qual é o assunto principal? Amizade? Família? Trabalho? Ou alimentação? Família, né? O Marcelo está falando da família. Volte ao texto e pinte de rosa a palavra família. Vamos lá. Aqui, ó. Então, pinte de rosa a palavra família. Família. Ó. Mais. Cadê? Família. Ó. Mais aqui. Família. Aonde mais tem família? Aqui, ó. Família. Mais. Acabou? Acabou. Então, nós temos um, dois, três, quatro. Tá bom? Espero que tenham acertado. Pinte de amarelo o nome das pessoas da família de Marcelo. Vamos pegar a família de Marcelo. De amarelo. A minha família é assim. Então, veja, ó. Tem o pai e a mãe. Pinte os nomes, tá? Somente os nomes da pessoa da família de Marcelo. O pai, João. O pai, João. A mãe, Laura. A irmã, Aninha. O vô tem o nome? O pai, o avô. Cada família é de um jeito. Então, já foi a família do Marcelo. Pinte de verde os nomes dos amigos de Marcelo. Verde. Vamos pegar o verde e pintar o nome dos amigos de Marcelo. Então, vamos ver os amigos do Marcelo. Cada família. O avô. Aqui, ó. A família do Catapimba. Catapimba. O nome dos amigos de Marcelo, ó. Catapimba. Terezinha. É o nome dos amigos do Marcelo. Tem mais? Não. É só os dois, né? Catapimba e Terezinha. Pinte de vermelho o nome dos irmãos de Terezinha. Olha lá. A Terezinha tem dois irmãos. O Beto e o Armandinho. Só ela de menino, hein? De azul, o nome do marido da mãe de Terezinha. Lembra? Aqui, ó. Do dela, ó. O marido dela, que se chama Dorivan. É o nome do marido da mãe de Terezinha. Marrom. O que Marcelo faz quando recebe a visita dos seus avós, tios e primos? Então, vamos pegar o marrom. Onde está? Vamos ver. Quando recebe, eu ainda tenho, ó. Cada família. Tem gente que tem muitos filhos. Onde está falando? Eu gosto... Aqui, ó. Quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Então, olha lá. O que Marcelo faz quando recebe a visita do avó, tios e primos? De marrom. Então, eles fazem a maior farra. Vamos pintar de marrom. Aqui, cadê? Aqui. De marrom, a gente faz a maior farra. Certo? Olha aí. Agora aqui. Complete de acordo com o texto. O nome da personagem que narra a história. Quem é que narra a história? Quem que conta essa história? Ó. A minha família é assim. Quem que está contando a história? O Marcelo. Então, vamos escrever aí. Quem narra a história? Marcelo. O nome do marido da mãe. Olha aqui, ó. Então, ficou mais fácil de achar, ó. O marido da mãe da Terezinha. Se chama Dorivan. Terezinha tem dois irmãos que se chama, olha lá, ó. Tá em vermelho, lembra, ó. Beto e Armandinho. Beto e Armandinho. O nome dele é Armando. Está no diminutivo, Armandinho. Marcelo gosta quando recebe a visita de quem? De seus, ó. Avós, tios e primos. Ó. De seus. Avós, avós, tios e primos. Certo? Depois que vocês fizeram isso aqui, deixa eu arrumar esse N aqui que ficou feio, né? Aí, ó. Agora, vocês vão procurar no caça-conhecimento as palavras que completaram a frase. Então, vocês vão procurar essas palavras aqui. Tá bom? Olha lá. Já achei. Né? Ó. Marcelo. Deixa eu pegar um lápis colorido, né? Marcelo. Vamos ver. Dorivan, Beto, Armandinho, avós, tios. Aqui, ó. Armandinho. Armandinho. Aonde mais? Olha aí. Beto. O que mais? Tem avós, tios, primos e Dorivan. Tá faltando. Avós. Ó. Avós. E vamos achando, hein? Aqui, ó. Primos. Ó. Tios. E está faltando agora o... Ó. Marcelo, Beto, Armandinho, avós, tios, primos. Já foi. Está faltando o Dorivan. Dorivan. Vamos continuar a achar. Aqui, ó. Achamos. Dorivan. E aí, com isso, nós terminamos a nossa atividade. Certo? Então, essa foi a atividade de hoje sobre a história da família. A família. A família de Marcelo. Ok? Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.